Deus E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos respeito Amém 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 Começa um pouco E dá um sorriso para a Bia Fizão. Não, porém. Vem, agora? Não, não porém. Obrigada, meu pecado. Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado, Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço, Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino, sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez, sou obrigado por cuidar do meu coração Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha, pensa... Música Música Amém. 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 Queridos nubentes, estimadas testemunhas, familiares, irmãos e amigos aqui presentes, boa noite, que a graça e a paz de Cristo habitem em nossos corações. Estamos aqui nesta noite para participarmos e sobretudo testemunharmos o enlace matrimonial de Tiago e Viviane. Nesse ensejo eu convido todos a numa posição de reverência, curvarem as suas frontes para que nós possamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção para a condução desta cerimônia. Queremos te louvar, Deus, nesta noite, te agradecer por este momento tão abençoado. Queremos te louvar por tua graça, queremos te louvar por teu poder, por tuas misericórdias que têm se estendido sobre as nossas vidas, que louvamos pela vida de Tiago e Viviane. Eles chegam ao teu altar nesta noite, Pai, ó Deus, confiantes de que o Senhor que os uniu é o mesmo Deus que vai orientá-los e conduzi-los nos passos que seguirão. Eu oro pedindo a tua direção, a tua sabedoria, Pai querido, para a condução desta cerimônia. Que o teu nome seja glorificado, Pai querido, em tudo que vai acontecer aqui, Pai. Em nome de Jesus, esteja abençoando Tiago e Viviane, para a glória do teu nome, Deus. Eu te faço essa oração, em nome de Jesus. Com exceção dos nubentes, os demais podem tomar os seus assentos. Eu quero, nesta oportunidade, deixar um texto, inicialmente expressar a minha alegria, a satisfação e a honra, sobretudo, de poder estar atuando como oficiante desta cerimônia. E no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu um texto que, além de ser muito significativo, é um texto que tem uma essência extraordinária. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso, aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Considerar a magnitude deste texto é algo que todos nós devemos. E além da beleza, a composição literária, o peso de cada expressão, e sobretudo por ser um texto extremamente poético. Mas não é isso que eu quero destacar para vocês neste momento, no meu início de fala. Eu chamo a atenção, em especial de vocês, mas também de todos que aqui se encontram, para a essência deste texto. Aquilo que de fato ele significa. O apóstolo Paulo está aqui decantando, por intermédio desta linda poesia, o dom supremo. A personificação, a materialização de Deus, o amor. Nós aprendemos, conhecemos e reconhecemos que Deus é amor. E neste texto, o apóstolo Paulo, ele decide colocar verdades que nos são apresentadas pelo próprio Deus. Quando a gente vai fazer uma interpretação acerca da palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é a verdade absoluta de Deus. Tudo aquilo que Deus queria que nós compreendêssemos, tudo aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos, ele colocou na sua palavra. E na sua palavra existe orientação para tudo, mas principalmente para aquilo que significa o maior de todos os projetos, e assim a gente pode falar em relação ao homem, que é o projeto chamado Casamento. Nesta noite, neste dia, 3 de agosto, uma data que foi minuciosamente escolhida, o senhor pode, você pode, eu posso, nós podemos, mas na verdade quem estava orquestrando tudo era Deus. No calendário de Deus, Tiago, e no calendário de Deus, Iviane, essa data já estava marcada. E que coisa gloriosa nós sabermos que antes mesmo de nós existirmos, é algo meio louco, é algo que não cabe muito na nossa mente, como assim antes mesmo de nós existirmos, Deus já estava contemplando tudo isso? É, na onisciência de Deus, naquilo que representa a presciência de Deus, e que não pode chegar à nossa mente, porque por mais inteligentes que sejamos, tentar investigar a mente de Deus é loucura, ele é sobreexcelente em tudo, então ele já estava, nos sonhos de Deus, estava você, nesse dia 3 de agosto, juntamente com Tiago, chegando ao seu altar para se unirem nos laços do matrimônio. Eu queria que você olhasse para cá e Tiago para lá. Dê uma olhada para as pessoas que estão contemplando. Dá uma risadinha aí, gente, pelo menos. E isso, para vocês mostrarem que estão felizes. Essas pessoas que estão aqui, embora elas também tenham sido escolhidas por cada um de vocês, mas Deus permitiu que elas aqui estivessem. Essa data, 3 de agosto, nunca mais sairá das mentes de vocês. E é uma data extremamente oportuna. E eu digo que oportunidade é coisa que a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar passar. Aprove a Deus, permitir que vocês chegassem e vivenciassem esse momento tão ímpar, esse momento tão extraordinário. Porque não apenas nós aqui, felizes, familiares, irmãos, amigos, mas, sobretudo, os céus festejando. Porque Deus se alegra quando o homem consegue entender aquilo que é o seu propósito. Antes mesmo de nós sonharmos com a instituição chamada casamento, para quem entende o que de fato representa casamento, que não é apenas um contrato, nesta noite vocês não estão firmando um pacto comigo, nesta noite vocês não estão firmando um pacto com as testemunhas oficialmente escolhidas, ou até mesmo com cada um dos que aqui estão. Vocês estão firmando um pacto com aquele que escolheu vocês, vocês estão firmando um pacto com aquele que uniu vocês, e que quer sim orientar vocês por toda uma vida. Então, seriedade é algo que precisa ser colocado, é algo que precisa ser exposto por cada um de vocês no dia a dia. E a gente compreende que, embora seja algo extraordinário, quando a gente enche os nossos corações de alegria, para dizer que casamento é algo extraordinário. Aí eu, de repente, eu fecho o meu semblante para dizer que também casamento é um desafio. Os que são casados e que aqui se encontram, sabem do quanto casamento é algo desafiador. E por que é algo desafiador? Porque a gente casa com o outro. Então, o outro que Tiago está casando está personificado em Viviane. O outro que Viviane está casando está personificado em Tiago. E é tão bom a gente entender isso e reconhecer que a gente tem o amor de Deus nos nossos corações para lidarmos uns com os outros. Porque, por um princípio extraordinário, o nosso pai também enviou o seu filho para morrer pelo outro. Então, quando Jesus veio, ele se entregou pelo outro. Eu, você, cada um de nós, vocês e todos os que aqui estão. Então, nesse momento em que vocês chegam ao altar de Deus, vocês precisam, diante de tantas questões que vocês já têm consciência, entender que Viviane não chega ao altar de Deus para declarar a sua felicidade. Eu quero me casar para ser feliz. Claro que você vai ser, já está sendo. Tiago não chega nesta noite ao altar de Deus para abrir a sua boca e dizer, eu estou me casando com Viviane para ser feliz. A ideia que tem que perpassar pela mente, distintamente de cada um de vocês, é que Viviane está casando com Tiago para fazer Tiago feliz. Tiago está casando com Viviane para fazer Viviane feliz. Isso me leva a refletir sobre um texto extraordinário. Em um dos livros da Bíblia, o livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, é uma responsabilidade muito grande para nós homens, e essa vai direto para você, viu meu cabra? Preste atenção. O texto de Gênesis 2, 15, diz assim, e tomou Deus o homem e colocou no jardim para lavrar e guardar. Cuidado e proteção. Dê uma olhada para o seu jardim agora. É isso mesmo. Este jardim que Deus trouxe a você e tudo quanto vier desta união sua com este jardim continuará sendo o seu jardim. Perceba que Deus colocou o homem para ele ser mordomo do Éden. Este texto é um texto extraordinário. Tomou, pôs o Senhor Deus o homem e colocou no jardim para lavrar e guardar. Então, reflete aí a ideia de cuidado e proteção. Quando? Pastor, na segunda, eu vou demonstrar cuidado para com ela na terça todos os dias. Toda hora, de manhã, tarde, de noite, segunda, terça, quarta. Ela já está olhando de lado aí, viu? Agora não passa isso não. E aí, enquanto nós homens compreendemos esta verdade e a colocamos em prática, nós na verdade estamos dando uma resposta a Deus. Nós estamos sendo assertivos naquilo que é a nossa menção. porque existe uma missão para nós desenvolvermos. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem como ao Senhor, eu digo que esse é um texto que nós sempre que estamos celebrando um casamento, nós fazemos menção desse texto. E o conceito de submissão aqui não tem nada a ver com esse conceito aí, troncho, me permitam a expressão no uso da minha fala aqui, esse conceito deturpado. Então, o conceito de submissão é algo que passa pela mente de Deus. Viviane não vai estar sendo submissa a qualquer coisa. Ela está sendo submissa a algo extraordinário. E para que ela seja submissa, ela precisa enxergar uma missão. E quem é que desenvolve essa missão? É você. vós maridos, porque o mesmo texto que diz assim, vós mulheres sejais submissa aos vossos maridos como ao Senhor, se na cabeça de algumas isso é difícil, ou até mesmo de alguns, vamos ver o que é mais difícil aqui, vamos fazer um julgamento, não é? Vós mulheres sejais submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ela já olhou de novo de lado agora. Será que nós homens, não é? Ouvindo aquilo que é esse princípio bíblico, estamos realmente dispostos? Se nós formos nos prender aquilo que é a nossa estrutura, a nossa força, o nosso eu, a gente vai se deparar diante das barreiras, das dificuldades. Mas a gente entende e aprende que quando a gente chega ao altar de Deus, nós estamos nos unindo para darmos uma resposta e cumprirmos um propósito que não é nosso. Então, todos os dias, eu preciso declarar isso. É possível, sim, haver essa entrega. E claro, embora seja um texto direcionado ao homem, vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, entrega é algo que precisa ser mútuo. Todos os dias. e os dias, todos os dias virão. Um dia após outro, vocês estarão se lembrando deste dia, mas virão dias também onde a gente precisa tirar lições para o amadurecimento, os problemas vão surgir, as dificuldades. E vocês precisam sempre lembrar que quando vocês chegam ao altar de Deus como aqui estão, vocês estão testemunhando de um dos extraordinários milagres, se assim eu posso dizer, que é o milagre da união, o milagre do casamento. Embora a gente viva num momento onde não se acredita mais, respeitando até, tá, as mais variadas formas de união, mas a luz da Bíblia só existe uma forma e é a essa forma que nós nos curvamos. Dentro daquilo que é o conceito de Deus para a instituição chamada casamento, para a instituição chamada família, está muito claro, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Por que que tem que ser homem e mulher? Porque é o óbvio, porque Deus estabeleceu que assim fosse, porque família de fato advém desta união, o verdadeiro núcleo familiar e é como eu digo, a gente respeita tudo aquilo que são as uniões que a gente vê e ultimamente tão forte, mas nós enquanto cristãos, nós somos inclinados e desafiados a nos submeter àquilo que é a ideia de Deus e a ideia de Deus é homem e mulher se unindo para glorificar o nome dele. e eu queria dar uma ênfase uma ênfasezinha aqui no deixar. Olha para a manhinha e a papainho olha para cá também bonitinhos, sempre cuidando. Esse é um momento em que isso precisa ser muito trabalhado. Porque a manhinha e a pai continuarão sendo mãe e pai continuarão sendo conjunção adversativa. Mas já muda o histórico. Porque de acordo com aquilo que é a ideia de Deus, eu tive uma dificuldade tão grande para compreender isso quando eu comecei a ser ministrado. Núcleo familiar agora são vocês dois. Como é minha mãe agora ela não é minha família? É. Mas núcleo familiar de fato. Surge agora um novo núcleo familiar. e os demais são parênteses. Que vocês vão continuar amando, devotando. E detalhe, vocês estão aqui como resultado de uma construção. Tem muito dos pais de Viviane em Viviane. Tem muito dos pais de Tiago em Tiago. E vocês se unem hoje agora para viver um projeto firmado no núcleo familiar. Estão deixando pai e mãe para unirem-se um ao outro para viverem aquilo que é o projeto de Deus. O projeto de Deus estabeleceu um projeto que ele manifesta por meio da união chamada casamento mas ele escolhe pessoas. Então, um núcleo familiar um núcleo um novo núcleo núcleos familiares aqui presentes famílias a raça sendo perpetuada. E agora vocês vivenciando essa experiência linda vivenciando esse privilégio. Eu costumo afirmar que não existe uma receita para a instituição chamada casamento. Embora até a gente já ouça essas expressões na realização de algumas cerimônias. Não existe uma receita. Existe um princípio. Porque a gente pode se espelhar em alguém é bíblico. O próprio apóstolo Paulo disse serem meus imitadores como eu fui de Cristo ou como eu sou de Cristo. A gente pode se espelhar em alguém mas existe um padrão um modelo que é demonstrado por meio de princípios. Então, embora vocês se sintam desafiados a olhar para os casais que vocês já conhecem e que vocês veem não é porque a gente olha e diz fulano é tão ligado com fulano mas fulano e fulano é que sabe no seu dia a dia. Porque no nosso dia a dia é na convivência que a gente aprende de fato quem é o outro. E esse é um dos grandes desafios. Porque até então é um na casa do outro vai visitar é cheiro para lá cheiro para cá abraço agora todos dentro dentro de um mesmo ambiente. Viviane ela vai mostrar muito aquilo que é a sua composição no seu dia a dia. E você de igual modo Tiago. Somos o resultado de uma construção nesse esse construto tem muito daquilo que é a genética como eu já falei aqui a ciência hoje já se curva em afirmar que até mesmo os traços comportamentais não apenas os físicos mas os traços comportamentais nós herdamos dos nossos antecedentes. Mas quem é Viviane por Viviane Tiago por Tiago genética meio a forma como foi criada a forma como foi criado o sistema aquilo que absorve aquela ideia de cosmovisão qual é a ideia que Viviane tem do mundo que a rodeia e de igual modo Tiago agora vocês estão se unindo para viverem presos a um só propósito. É claro é óbvio que cada um mantendo a sua individualidade como seres pessoais que são mas sobretudo entendendo que nesta união quem tem que ser glorificado é Deus. e este texto que eu trouxe para a reflexão é um texto que vocês precisam usar como se fosse um combustível. Percebam que as expressões finais que eu usei diziam que o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta vocês podem repetir comigo eu digo vocês repetem o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta muito bonito mas isso precisa ser trabalhado no dia a dia esse sentimento esse dom supremo precisa ser manifesto em vocês por meio das atitudes todos os dias entendendo que um precisa estar ajudando o outro entendendo que enquanto os dois se ajudam e se permitem nas mais variadas esferas Deus vai estar sendo glorificado repito vocês não estão aqui firmando um pacto comigo vocês não estão aqui firmando um pacto com as testemunhas com as pessoas que se encontram aqui presentes vocês estão firmando um pacto com Deus e é algo que Deus não sente prazer quando sofre rupturas e a gente sabe que na maioria das vezes as rupturas se dão por falhas nossas muitas vezes escolhas equivocadas que não compete a nós aqui fazer algum juízo lançar algum julgamento mas que vocês possam trazer à mente de vocês a ideia de que no coração de Deus existe algo extraordinário o desejo de Deus é que vocês perpetuem essa data por longos e longos e longos eu quero ser profeta de Deus pra profetizar nesta noite que isso aconteça que essa seja a realidade que vocês possam a cada dia aprender um com o outro e estarem sobretudo disponíveis a Deus que eu digo que aqui é o segredo se Viviane entender aquilo que é o papel dela à luz daquilo que é a vontade de Deus ela vai estar na direção certa se Tiago compreender aquilo que é o papel dele no tocante ao propósito de Deus ele vai estar na condução certa e os dois estarão dando uma resposta a Deus amém façamos entrar as alianças por favor essa aliança sinal do amor de Deus em nós com essa aliança sinal do nosso amor escolhe o Te amar e assim viver ao do lado para sempre essa aliança sinal do amor de Deus em nós com essa aliança sinal do nosso amor escolhe o Te amar e assim viver ao do lado para sempre queridos eu tenho em minhas mãos aqui um par de joias que na nossa cultura nós chamamos aquilo que foi cantado há pouco tempo né a aliança e se a gente fizer uma investigação aqui bem apurada nós não vamos encontrar sequer sequer um sinal de emenda é tudo projetado de forma que quando nós olhamos nós não conseguimos ver ruptura e eu sempre digo que embora muita gente não dê muita atenção até por uma questão cultural muita gente não ostenta mas aos olhos de Deus é as alianças elas têm um simbolismo muito forte quando nós colocamos essas joias nos nossos dedos simbolicamente nós somos todos os dias convidados a refletir que fizemos uma aliança com Deus e uma vez posta não é eu digo que elas freiam e quando alguém olhar me permita para a bonitona aqui vai dizer tem dono quando olhar para o bonitão aqui opa tem alguém viu já chegou primeiro e Jesus já entregou a ela então não é apenas ou não podem ser vistas apenas como joias tá elas têm uma representação muito forte e a gente sempre é convidado a levar a sério aquilo que Deus leva a sério a gente vai primeiro trabalhar o voto tá porque eu sei que tem um voto não é e aí depois a gente vai colocar e aí eu vou usar algumas expressões para que vocês repitam então Viviane está sendo desafiada inicialmente para declarar o seu voto a Tiago fique bem à vontade viu Viviane a Tiago a Tiago a Tiago a Tiago Amém. Sempre quis uma família, mas chegou um momento que cheguei a pensar que constituir uma família não era a vontade de Deus para mim. Mas a palavra de Deus diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu estava fragilizada, desacreditada e cansada. Aí você chegou em minha vida, de uma forma inusitada. Eu estava na defensiva, no começo te achei muito esquisito, orgulhoso, um tanto distante, introvertido, de poucos amigos, reservado, muito reservado. Isso causou um certo choque. As conversas, ora não eram boas, ora não me irritavam. Lembre-se de conversar com Deus e de reclamar do Seu jeito e dizer assim, acho que não é Ele, Senhor. Mas aí comecei a entender um pouco o Teu jeito. Comecei a enxergar um homem de caráter, temente a Deus. Um homem sensível, um bom filho, um bom profissional. E já adianto, com certeza, será um pai maravilhoso. Aos poucos, me adaptei. Chego a pensar que te amei antes de me imaginar com você, porque a explosão de emoção aconteceu bem depois. Pois bem, com pouco mais de um ano e seis meses, estamos aqui no altar, declarando a decisão mais importante e consciente das nossas vidas. Diante de Deus, nos nossos familiares e amigos. Esse tempo não é e nem seria suficiente para conhecer uma pessoa. Nem parte de toda a bagagem que cada uma carrega. Somos bem diferentes. Somos imperfeitos. E com certeza, não atendemos todos os requisitos um do outro. E que bom, pois sabemos que não poderia ser de outra maneira, pois isso aqui não é ficção nem rede social. É vida real. Dessa forma, considerando todas as experiências que vivemos e que vimos viverem, sabemos que, para dar certo, devemos nos colocar abaixo da soberania de Deus, sendo dependentes dEle e perseverando-se no propósito, orando das situações mais simples até as mais humanamente impossíveis, como você fez ontem. Tendo a certeza que Deus estará sempre ao nosso lado, nos aperfeiçoando. E assim seremos um cordão de três dobras, que não se rompe com facilidade. Orei a Deus por você antes mesmo de te conhecer. Quando te conheci, adquiri o hábito de orar abençoando a tua vida a cada amanhecer. E quero continuar orando. Dessa forma, por todos os dias de nossas vidas. Me comprometo a ser como uma mulher de provérbios. Sei que sozinha é impossível. Mas com a ajuda do Espírito Santo, eu conseguirei. Mas peço, tenha paciência. Me dedicarei em assumir o papel que me compete. Ser sábia e edificar a nossa casa. Desejo e profetizo dias de felicidades. Mas quando vier os nossos desentendimentos, os problemas, os dias de lutas e tristezas. Que busquemos juntos uma solução com respeito e amor. E o direcionamento de Deus. Já digo logo que vou ser uma mãe babona. Assim como sou dos meus sobrinhos. Mas sem esquecer de educar com disciplina e amor. Todos os nossos filhos. Que serão pelo menos dois. Se Deus permitir. Para o nosso futuro. Quero olhar para trás. E contemplar a nossa jornada. Assim como meus pais completaram 40 anos. Juntos, né? Perseverando. E eu quero com gratidão a Deus. Me orgulhar dos nossos filhos. E de você, meu esposo. E companheiro. Que compartilhou a vida ao meu lado. Te amo. E agora te amo. Foi forte, né? Desafiador. Agora vamos ouvir aquilo que são os votos de Tiago. Ele não está com papel na mão, não, viu? Percebe que ele não está com papel. Eu vejo o Senhor. Com o brilho das estrelas, faz o céu. E sei que eu te amo. E sei que eu te amo. E 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 eu te amo. Eu te amo. É um beijo com você Com o brilho das estrelas E sem a vida de amor Deus amou Ilumina o caminho Para os deus Vem ficar no coração Deus amou E sem a vida de amor E sem a vida de amor Deus amou Deus amou E sem a vida de amor Deus amou Deus amou E sem a vida de amor Deus amou Deus amou Deus amou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se for para aplaudir, aplaudam mesmo Ele precisa falar mais do que Existem algumas expressões que a gente usa no meio militar Os militares que aqui estão vão concordar comigo Quando é bom, a gente diz É de curso Tirou a onda, viu? Não que a declaração de Viviane não tenha sido uma declaração linda também A gente tinha convidado, viu? Diga ela não, viu, pastor? Que esse ato, esse gesto tão lindo Que representou os votos de vocês As palavras de Viviane As palavras de Tiago Cantada Não foi dublada não, viu? Foi ele cantando mesmo, foi? Brincadeira, não é? Tiago tem um bozeirão, viu? Que essa atitude, que esse gesto se perpetue Por toda uma eternidade Viviane pega a aliança de Tiago Tiago pega a aliança de Viviane É normal, nessa hora é normal Você vai dizer Com essa aliança Com essa aliança Olhe para ele Com essa aliança Eu te recebo Eu te recebo Com o meu esposo Com o meu esposo Prometo te amar Prometo te amar Te honrar Te honrar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Estou disponível Estou disponível A viver A viver O projeto de Deus O projeto de Deus Com você Com você Viviane 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 Com essa aliança Com essa aliança Com essa aliança Eu te recebo Eu te recebo Como minha esposa Como minha esposa Prometo te amar Prometo te amar Te proteger Te proteger E te honrar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Declaro Declaro Que estarei disponível Que estarei disponível A viver A viver O propósito de Deus O propósito de Deus Unido a você Unido a você Eu vou pedir Para o Abiséquio Que os presentes Se coloquem de pé Os convidados Os que estão sentados Coloquem de pé Por favor Estendam as mãos Direita Você estenda A sua mão direita A gente tem A gente faz uma leitura Que quando a gente Estende as mãos É como se a gente Estivesse Concordando com Deus Que a bênção Seja liberada Amém Todos torcem Pela felicidade Desse casal Amém Nós vamos Em concordância Com o Senhor Nesta oração Pedir que a bênção De Deus Que já se manifesta Continue se perpetuando Se perpetuando Sobre a vida deles Pai neste momento Eu levanto a minha voz Ao teu trono Eu quero te louvar Pai querido Pela vida de Tiago e Viviane Eles chegaram Ao teu altar É neste momento De cerimônia Eles já Se devotaram Um ao outro Pai Tu conhece A intenção Dos corações De cada um deles E eu oro Pedindo que a tua bênção Esteja selando Este momento Eu oro Pai Pedindo que o Senhor Esteja intervindo Na vida de cada um deles Em especial Nesta união Que o Senhor Esteja trazendo Sabedoria Orientação Direcionamento Que as tuas bênçãos Sejam manifestas Pai Na vida deste casal E que a cada dia O teu nome Senhor Seja exaltado E glorificado Na vida deles As mãos De todos os presentes Estão direcionadas A eles E nós concordamos Com o Senhor Que a tua bênção Está sendo Deliberada Sobre eles Para a glória Do teu nome Pai Que eles sejam Abençoados Em nome De Jesus Podem ficar de pé Os convidados Permaneçam só de pé Um pouquinho De frente Um para o outro De acordo De acordo com a lei 1110 De 23 de maio De 1950 Que é a lei Que rege O casamento Civil com efeito Religioso Como sacerdote De Deus Eu vos declaro Casados Para sempre O noivo Pode beijar a noiva Tá bom Tá bom Sentem por um instante Os convidados Sentem por um instante Viviane e Tiago Eu venho Fazer a assinatura Aqui Tchau Tchau Amém. 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 Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, se mereceu. Amém. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era o céu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Amém.